E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de spoiler galera. Então, bora lá, ao que interessa, nós temos algumas coisas a fazer aqui, que agora nós temos apenas alguns pontos que são amarelo e o vermelho parece que está querendo dominar geral. E nós temos que conseguir dominar os amarelos antes de começar a batalhar contra os vermelhos, que por enquanto são nossos aliados. Então galera, vamos fazer o seguinte, vamos aqui ó, tentar dominar esse lugar aqui, tá? Então, vamos pegar todo mundo, e vamos dominar aqui, geral, bora lá, antes que os vermelhos cheguem, porque senão já viu, né? Olha, os meus navios aqui já estão indo pra lá, começar a batalha. Agora os meus carros, eu não sei como eles vão fazer pra ir pra lá, cara. Olha os carros, eu acho que os carros não vão conseguir, porque é do outro lado do continente. Eles estão todos selecionados aqui, mas eles não se movem. Acho que vai ser uma batalha mesmo marítima, sei lá. Ok, então né, fazer o que? Vai ter que ser só os carros. Bom, os carros, aliás, só os navios. Os carros que estão aqui, então, vamos fazer alguma coisa nesse continente. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Dá pra eles virem por aqui. Blá, blá, blá. Tá, dá pra vir por aqui. Então, esse carinha aqui, vamos colocar o carro aqui pra ele. Só umzinho, deixa eu ver. Esse carrinho vai dominar essa coisa aqui. Assim a gente consegue dominar esses minérios aqui também, certo? Vamos ver aqui o que mais. Meu, eu tô com muito medo dos vermelhos, cara. Tô com muito medo desses vermelhos. Vamos ver como é que tá aqui do lado de cá. Ai, não. Vai detonar meus carros não, mano. Bate nesses carinha. Aê. Olha, estamos quase conseguindo, hein. Conseguimos. Muito bem. Nós capturamos mais uma nação religiosa aqui, de forma militar. Bom, como temos uma que é religiosa, e o resto é tudo militar, eu vou deixar essa aqui como religiosa. E vamos colocar os carrinhos aqui religiosos. E eu acho que eles não tem barquinho. É, não tem barquinho, cara. Vamos ter que fazer barquinho pra eles. Vou fazer um barquinho básico aqui, só pra ter, tá, galera? Só pra ter, bem rapidinho, deixa eu ver se eu consigo fazer bem rapidinho, né. Alguma coisa assim pra eles. Coisas religiosas. Hum, tô bem. Esse daqui é bom, hein. Olha isso, que coisa. Ops. Não. Aê. Muito bem. Verde e amarelo. Olha, Brasil, hein. Ficou massa, hein. Muito bem. Esse aqui vai ser o religioso Luxus. Muito bem. Então vamos dar aqui os barquinhos religiosos do Luxus. Ó, que massa. E deixa eu ver o que a gente pode fazer. Vamos ver como é que tá a batalha aqui. A batalha, a batalha. Aqui a batalha. A batalha nós conseguimos, né. Nós conseguimos. Vamos dar carrinhos religiosos pra eles também. Ah, e colocar a casinha pra melhorar a situação deles, claro. Nós detonamos as casinhas deles. Vamos colocar casinhas. Aqui. Deixa eu ver. Uma casinha. Um entretenimento. Vamos ver aqui. Um entretenimento. E uma fábrica. Deixa eu ver. Aqui. Melhor, hein. Eita, Pegas. Aqui é tudo vermelho, hein. É tudo vermelho. Como a gente vai alcançar essa cidade aqui, hein. Vai ser difícil, hein. Do outro lado. Do outro lado. Olha só. Vamos ter que colocar barcos aqui, então. É. Só que eu tô sem grana. Mó legal. Eu estou sem grana. Para colocar mais barquitos aqui, né. Vamos começar com esse cara mesmo. Ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Vamos, filho. Como assim? Claro que dá pra alcançar, meu. O barquinho tá aqui, ó. Ah, não. Não tô curtindo isso aqui, cara. Não tô curtindo isso. Vamos ficar inimigo dos vermelhos agora. Porque a partir do momento que eu dominar isso aqui, eu acho que os vermelhos não vão curtir muito. Os últimos amarelos já estão sendo dominados pelos vermelhos. Eu vou entrar em guerra contra eles, cara. Eles já saíram do azulzinho e foram pro amarelo. Agora estou em guerra com os vermelhos, olha aí. Meu Deus. Errou. Começou, né. Começou, né. Ai, meu Deus. Bora lá, bora lá. Ai, meu pai do céu. Aqui tá sem carro aqui, hein. Foi expulsar quando... O que aconteceu? Conseguimos? Opa, capturamos uma cidade militar e ela vai permanecer militar. Muito bem. Beleza. Agora eu preciso da minha galera aqui. Aqui. Não tem ninguém aqui pra ajudar, cara. Ninguém. Um ferrado. Não tem como conseguir carros. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, já conseguiram. Ih, tem mais. Vamos ver se dá pra colocar. Olha, dá pra fazer avião, galera. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Partiu fazer avião, hein. Vamos ver aqui. Aviões. Deixa eu ver. Acho que tem que fazer essa parte aqui, né. A gente coloca uma bola. Que tal esse aqui. E agora a gente coloca esse esquema aqui de velocidade. Um aviãozinho meio que doido. Vamos ver uma outra coisa. Olha aqui. Tá melhor isso, hein. Muito bem. E como ele é... Não, isso é muito grande. É um avião religioso. Ele tem que ter um esqueminha religioso. Mas o religioso não quer pegar aqui, não, né. Vamos deixá-lo verde e amarelo. Brasil. Aí, bonitão. Um avião. Luxus religioso. Só que eu não tenho dinheiro pra dar. Não tenho dinheiro pra dar. Nós estamos em guerra, galera. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Peraí que tem uns navios aqui. Parado. E esses navios aqui. Esse aqui vai dominar esse vermelho aqui agora. Ok. Vamos lá que estamos quase conseguindo, hein. Estamos quase conseguindo. Vamos lá. Temos que dominar tudo. Tudo, tudo, tudo. Esse amarelo doido aqui. Tá zoado com esse amarelo. E eu ainda tenho um amarelo aqui ainda, hein, gente. Esse amarelo ainda oferece muito perigo. Chegou, galera. É guerra agora, hein. Ai, meu Deus. Uma de minhas cidades está sob ataque. Qual delas? Ai, essa aqui. Ai, o amarelo tá dominando. Como assim? Não tem como colocar. Ah, não. Não, não deixa, não deixa. Ah, que terrível. Que triste. Olha isso. Meu Deus. Estamos sendo dominados. Não, o vermelho também tá dominando tudo. Nossa senhora. Precisamos colocar proteção. Muita proteção. Não, não vamos deixar levar, não. Ok. Não deixa levar. Meu Deus do céu. Aqui, como é que tá? Conseguimos mais uma. Oba. Oba. Capturamos mais uma. E ela vai ser militar. Ok. 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 Ah, não. Vem aqui. Não pode. Venham cá. Oh, Relígios. Vamos, vamos, vamos. Cadê meu aviãozinho? Detona, 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 detona. Ai, detonaram o meu avião. Ah, que bodega, mano. Mais uma. Ah. Ok, mais uma. Que massa. Ok. Vamos parar por aqui, porque senão eu vou perder o controle. Já tem um monte de carrinho ali que está danificado. Conseguimos muitas conquistas hoje, galera. Faltam só três para a gente passar de fase. Aí vamos para outra fase. Eu não sei qual é ainda. Acho que é espacial. Mas, enfim. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto. Faça comentários. E também não se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Deixa eu salvar, porque é complicado. Um super beijo para vocês.